O final do ano está chegando, muita gente sonha em dar aquela reforma na casa, mas de repente a grana está curta. E aí, como é que a gente faz? A gente participa de promoção. Eu vou falar de uma promoção gratuita que você pode ganhar até 25 mil reais. Vale a pena participar. Olha o Pietro aí quando ele era pequeno. E é o pai dele reformando o quarto, o quarto do casal. Mas beleza, vamos lá ver como é que funciona. Promoção, a reforma está on. Concorra a uma reforma no valor de 25 mil reais. São os produtos Vedacity, patrocinando mais uma promoção. Como participar? Siga pelo menos duas das nossas redes sociais. Efetue o seu cadastro aqui no site, confira seu número e aguarde os sorteios. Participe! São dois sorteios de 25 mil reais cada um. Para reformar a sua casa. Junte-se a nós e concorra a prêmios. Exclusivo para seguidores Vedacity nas redes sociais e cadastro completo aqui no site da promoção. Vamos ver o regulamento. Aqui está o regulamento. Deixa eu ampliar um pouquinho. Para a gente poder ver melhor. Certificado de autorização. Certificado de autorização CECAP. Número etc e tal. 04 ponto aí na sequência de números. Modalidade da promoção. Promoção assemelhada a sorteio. Área de abrangência. Vale para todo o território nacional. E essa promoção começou no dia 1º de novembro e vai até o dia 16 de dezembro. Véspera do meu aniversário. Quem sabe eu ganho esse presentão de aniversário, né? Claro que eu vou participar. A gente não consegue ver uma promoção e ficar sem participar. E é muito legal ganhar. Como é legal. Mas o período de participação só vai até o dia 14 de dezembro. É aquilo que eu falo. O período da promoção é um. E o período de participação é outro. Critério de participação. Poderão participar dessa promoção. As pessoas físicas maiores de 18 anos. Residentes e domiciliadas no território nacional. Que sejam seguidores da VEDACIT. Em pelo menos duas das seguintes redes sociais. Instagram, Facebook e Youtube. Para assegurar a participação. O interessado deverá no período. Do dia 1 de novembro até o dia 14 de dezembro. Acessar o site. www.areformataonvedacity.com.br E realizar a sua inscrição informando seus dados pessoais. Conforme campos obrigatórios. Assim indicados no momento do cadastro. Além de autorizar expressamente o seu tratamento. Ler e aceitar os termos de regulamento. Vamos lá. Será solicitado também ao participante a criação de uma senha. Que será utilizado em conjunto com seu respectivo e-mail. Para posterior acesso e consulta dos números da sorte. Essa senha é o login que vocês tem que fazer na hora do cadastro. E vai ter um sorteio no dia 24 de novembro. E vai ter outro sorteio no dia 15 de dezembro. Cada consumidor identificado por um número de CPF. Poderá ser contemplado uma única vez nesta promoção. Ô louco. Se eu ganhar uma vez já estou contente demais. Já pensou em ganhar duas? É quase que impossível né. Mas tem gente que nasce virado para a lua. Que ganha uma promoção atrás da outra. Eu não vou citar o nome não. Mas essa pessoa se estiver assistindo o vídeo. Ela sabe de quem eu estou falando. Eu falei para ele. Esses dias que ele nasceu virado para a lua. Nossa como esse cara ganha. Vejamos. Será afetado como prêmio em cada sorteio. Um cartão presente sem a função saque. Carregado com valor de 25 mil reais. Cuja sugestão de uso será uma reforma. Esse prêmio tem prazo de validade de 12 meses a contar da entrega. Então vocês tem 12 meses para gastar os 25 mil reais. Dá para gastar 2 mil reais por mês né. Olha que maravilha. Um cartão de 25 mil reais. E não precisa comprar nada para participar dessa promoção. Isso é o que eu achei o máximo. Em época de dinheiro curto. Promoções gratuitas são sempre bem vindas.